Encontro virtual ne realizou-se o Secretariado ASEAN, coordena o Oficial Economia Sira-Russi ASEAN, inclui o Banco de Desenvolvimento Asiático, no Sejalao Durante-Lorontolo, a Rússi-Loron-Hito, Tô-Loron-Sia, Fulangné. Liu-Russi, Conferência da Imprensa, Diretora Assunto ASEAN, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Milena Arangel Hateten. Encontro neha-nessa um passo importante para Timor-Leste, e o Ministério no Agência Relevante Sira, no nosso setor privado, pode estabelecer conexão no comunicação com o líder oficial Economia Sira-Russi ASEAN, no NIA Delegação. A reba situação atual, saúde global, NIA, oficial Senhor Economia Russi ASEAN, organiza-de-encontro nele-russi virtual, o Timor-Leste, a mutu com o Ministério no Agência Relevante Sira, ou de completa informação liutã, bar relatório avaliação nebe prepara a Rússia AIDB, no ASEAN Secretariat. Conabá, implicação Rússia-Timor-Leste, na adesão do ASEAN, lhe liu o acordo de Economia Sira. Durante o encontro neha, o participante Sira se revê pela fala profundamente, Timor-Leste, na resposta preliminária, nebe que Timor-Leste, Haruka Onabá, ASEAN. No desenvolvimento, compreensão, e da nebe, dia que Conabá, Timor-Leste, tinha plano na política estratégica nacional, particularmente, se da nebe, mas que saia nessa área, prioridades, para apelar a economia. O diretor executivo, Trade Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, reconhece, Timor-Leste, se difícil, está a basear, bem, se dá o que ir a lei investimento, nebe claro, para o investidor Sira. E tem a lei atual, e tem a proposta lista negativa. Lista negativa, na Sira-Leste, a lei usa lista positiva, e usa lista negativa. Nem a lei reserva, para setores, para o interesse nacional, e tem a lei livremente, no mercado, com o texto mercantil. Infelizmente, documento nesse, e a nível de conselho vistos, e se precisa, tem a lei de a para a sua prova, tampa, se a Itália, protezando-se por baratinho, su salmósita do, tamás é. Itália, negociando-se no mercado livre, mas aí vem, Itália, de que o envalou, que a protege, a lei, e a economia. Também não está, instrumento legal, a tu complemento, a lei de investimento, a tua Itália, e a bolsa negativa, todo agora, se quase, tiene a vida, e se da controla. Ida, nemus requisito, Ida, exigencia, nasamos a lúria azean, para ato claro, antes Ida, Governo Timor-Leste na Fatin, ia compromisso, de cumprir regulamento, nebefosai, hodilúria de zaung, nerasi, tan bepedido a de zaung basean, haruka ona, ia tinan, rihunrua, sanulúresin Ida. Sidalia Fatima, Lamberto da Silva, GMN. Sous-titrage ST' 501